Estamos em São Maurício, uma pequena vila no interior da Suíça. Essa é a igreja de São Maurício, é uma igreja, na verdade, da abadia de São Maurício. Ela foi erigida, mais ou menos a partir do século VI, em homenagem a uma tropa romana, uma legião romana chamada Legião Tebana, que veio a ser martirizada nessa região. Ela era comandada por um homem chamado Maurício. Eles foram transferidos do Egito para cá, por ordem do Imperador Maximiano, e foi exigido deles que eles queimassem incenso ao Imperador, reconhecendo-o como Deus. Porque eles se recusaram a fazer isso, crendo que o Imperador era servo do único Deus, o único Rei do Universo, toda a legião foi dizimada. De acordo com a história, com a geografia, 6.666 legionários foram executados nessa região. Hoje, a fé cristã continua sendo perseguida. Talvez o século XX tenha sido o credo mais perseguido nesse último século. Só em 2000, mais ou menos 160 mil cristãos foram martirizados. O que nós precisamos lembrar é que as histórias de martírio continuam. Homens e mulheres, especialmente na África e na Ásia, continuam pagando preço por amar a Cristo e querer edificar a sua igreja. Que a gente lembre, pensando nessa história da legião tebana, que a gente deve estar pronto também a entregar nossa vida para morrer a Cristo, ter lealdade somente a Cristo e crer nele como nosso único Rei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL